A tentativa de embarcar com um coelho em um voo internacional no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, Grande São Paulo, ganhou repercussão este mês nas redes sociais. Houve confusão entre passageiros e funcionários da companhia aérea. Em nota, a empresa disse que, ao contrário de cães e gatos, animais e roedores não podem ser transportados na cabine da aeronave por razões de segurança. Só que o casal que iria viajar para Dublin, na Irlanda, tinha uma autorização judicial. Nesse caso, quem tinha razão? Segundo esta advogada, membro da Comissão de Proteção aos Animais do AB Amazonas, cada companhia aérea tem regras próprias. É preciso conhecer todas elas antes mesmo de solicitar a permissão da justiça, para evitar problemas. Eles acreditaram que seria melhor ir em uma viagem muito longa, levaram o coelho na cabine. Esse pedido foi deferido pelo juiz, o juiz autorizou. Só que, após o check-in, na hora do embarque, o comandante da aeronave não deixou que esse coelho viajasse. E aí houve todo aquele transtorno que a gente acompanhou pela internet. Após isso, eles solicitaram novamente uma medida judicial, que foi deferida. E aí eles foram acompanhados por policiais e o coelho finalmente embarcou. Basicamente, são duas exigências feitas pela ANAC. A primeira é que o animal esteja saudável e essa condição é atestada por um médico veterinário. Esse atestado tem uma validade de 10 dias. E a segunda exigência feita pela ANAC é que no cartão de vacinação do animal contém a vacina antirrábica aplicada há mais de 30 dias. E ela tem a validade de um ano. Cada companhia tem as suas próprias regras. O ideal é que você busque essas informações antes de efetuar a compra da passagem. Verifique se o seu animal, se for um cão e gato, o peso dele, se ele pode ser transportado numa cabine. Geralmente fica ali a cabine estipulada entre 7 a 10 quilos. Isso sendo o animal somado com o peso da caixa. Então é importante fazer essas verificações antes de efetuar a compra da passagem. Uma alternativa para quem vai viajar e não quer deixar os pets sem cuidados é trazê-los a hotéis para cães. Este localizado no bairro São Francisco, zona centro, sul da capital amazonense, teve um aumento de 80% na procura nos últimos três meses. E é por isso que vocês já estão até expandindo o local, não é, Fernanda? Sim, nós inauguramos aqui em julho, atendíamos em média cinco cachorros. Hoje a gente atende mais de 30 por dia e a previsão é que aumente muito mais para o final do ano e o próximo ano. A gente está tendo que aumentar a nossa capacidade de hospedagem, a vista que está chegando as festas de fim de ano. Mesmo quem não quer viajar, quer deixar o cachorro com cuidado especial, até porque tem os fogos, tem perigo de fuga porque eles vão em festas, vão se divertir. Então eles querem que o pet tenha toda a segurança possível. Então aqui a gente faz todo esse acompanhamento durante o dia, faz atividades com eles, brinca, dá alimentação. No final do dia fizemos a higienização dele completa. Na noite fica uma pessoa responsável por eles à noite. E por aqui... ...vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.